Gente, e quando o clima está do jeito que amanheceu hoje, hein? Mais friozinho. O que será que o goianiense faz, hein? A Jaqueline Mendonça foi até uma das tradicionais feiras da cidade e mostra pra gente como que é o comportamento de todo mundo, principalmente quando o tempo esfria um pouco. É como o goiano diz, esfriou. E quando esfria aqui em Goiás, a gente quer uma roupinha quente, a gente quer comer pamonha, tomar caldo, curtir uma feira. E é isso que a gente está fazendo. A gente está aqui na feira da OVG pra ver quais são esses costumes que o goiano tem. Uma coisa eu sei, roupa, bota, blus de frio, tudo vale aqui nas noites goianas. Vem que vem! Olá! Já botou o casaco? Sim. Goiana legítima? Sim. Tem uma esfriadinha? Ótimo! E aí já bota uma roupa? Sim. Só alegria? Só. Vem cá, vamos ver mais o povo aqui. Vamos ver o povo, vamos conversar com o povo. Já botou a blusinha de frio. Está fazendo frio, né, hoje? Já sentiu. Já. Você gosta? Muito. É mesmo porque? Porque vende muito. Isso aqui é? Porque vende muito. Você vende muito o quê? Caldo de frio, caldo de frio, feijão. Deixa eu ver seus caldos. Deixa eu ver seus caldos aí. Ó, aqui tem... Isso aqui é o caldo de que? Isso aqui é o caldo de mocotó. Ó, ó. E esse aqui é caldo de... Esse é de quê? Esse aqui é de dobradinha. E não fica um na hora de ir embora? Nenhum, acaba tudo. Então, por seis, pode até cair neve? Pode, tá cair neve. Ótimo. Mas cair neve, melhor ainda. Melhor ainda. Cair rica, milionária. Ó, boas vendas pra vocês. E o goiano vai pras ruas mesmo, comer pamonha, tomar caldo. E, claro, né? Bater perna. Porque bater perna é vida, meu amor. E você tá vendo a fumaça subir que já deu uma esfriada, que eu sei. Com água na boca. Pois é, e tá bonito, não tá? Tá lindo. Dando aquela esquentadinha. É lógico, pode comer à vontade aí. Sabe o que é bom também nesse frio? Nesse frio é bom comer um biscoitinho com café. Hum, cadê o biscoitinho? Biscoitinho com café, mulher? Boa noite. Eita, eu tô com o povo. E o povo? Tá comendo biscoitinho com café? Demais, demais. Nesse frio apetece bem, né? O biscoito. O que o povo mais pede aí? Me dá um pra me ver. O canela é maravilhoso. É porque... O casadinho também é perfeito. Deixa eu te falar, tem muito tempo aqui, muito tempo que eu não como, sabe? E eu tô com fome. Então vamos levar? Você faz o que aqui? Tapioca e panqueca. E nesse friozinho fica bom? Fica uma delícia. Deu uma esfriadinha, o moletom já tá pronto. Tá. Já sentiu a diferença? Já. Olha aqui pra gente aqui, moletomzinho, que é goiana. Goiana. Goiana sente um frio. Na verdade, a gente tem vontade de sentir frio, né? Tem. Tem muita roupa boa lá pra usar. Tem. Tá guardadinha. É sempre a mesma história. Sempre. A gente se entende. O que você vai comprar aqui? Macarrão. Ai, nesse clima, hein? Uma massinha. Bem quente, por favor. Sim. Boa noite, até mais. Vamos dar uma voltinha, gente. Agora para tudo, meu povo. Porque a rainha do frio tá aqui, ó. A rainha do frio. Vem atrás de uma pamonha. Sim, vim aqui buscar. Tem aquela esfriadinha? Eu tava assistindo lá agora. E aí eu vi você comendo a pamonha e falei pra minha esposa, eu vou lá buscar a pamonha. Você tá de brincadeira. E essa pamonha aqui, quem vai pagar é você, viu, bichão? Ó, você tá cheio da grana aí, ó. Eu não pago nada, não. Não, eu não pago, não. Você não faz acerto aí comigo, não. Eu não pago, não. Vocês conhecem o eu pago, Dudu? Eu não pago, não. Paga. Não, eu não pago, não. Jaqueline. Paga. Eu vou te dar. Vem cá, mas aí você pega uma pamonha no frio. Pego. Pago. Tá fazendo café lá. Tá fazendo café. Ô, meu Deus do céu. Ah, ainda bem, né? Tá quentona aí, quentinha. Tá saindo quanto sua pamonha? Sal e doce tá 12 e a moda de língua é só 14. Olha isso. E não dá pra quem quer. Sabe de uma coisa? Vou ficar por aqui. Pode descer duas pamonhas pra mim aí. Uma moda e uma de doce. Porque aqui, ó, tchau pra vocês. Hoje é só alegria, hein? Fui, curtiu o frio. Porque o frio vai continuar até sábado à noite. Domingo pela manhã já vai fazer um solzinho. Tem chuva pela frente também. Então, aproveita do jeito que você gosta. Bom frio! Já que você é demais. Já que a linha tá morrendo de fome, aproveitou, fez uma boquinha ali na feira e já trouxe essas dicas pra você, né? Não é nada como um caldinho, uma pamonha, gente. Hum, esse friozinho pamonha é a desculpa pra, ó, se esbaldar, cair mesmo e comer todas as pamonhas possíveis. E aí, ó, vai. Tchau, tchau. E aí, ó.